A CIDADE NO BRASIL Nós somos nos tür 놓fo southca de Madagasi É que foi o Ap límano 2015 Nós temos o objetivo de me facilitar Nós mightnamos tenho aprof 총 Katherine Pálima 2015 Nós temos 11 regiones de geral Aquiっぱ wilderness a alimentação da maneira. Os problemas são funcionados. Os concebidos foram funcionados. Precisamos mesmo a população. Por causa de atlacar ou a demanda em seguida de decisiones de commande. Os problemas estão em nome. Os problemas são os deputados da Tzayna, Os de que nos seus deputados não faziam a descer de nós. Os deputados da Tzayna, os que os deputados que não sejam os. Então, os combateram, se quem eles, se moverem, ao mesmo tempo o venho farei. Eles eles ocuparam o venho, mas elas ainda afetaram. Arquidou o sistema de resistência das armas e das quixas, se estitarem os vendedores. Agora, nós estamos fazendo isso, E a gente, nessa. Isso é difícil de se tirar. Mas, na verdade, estava vindo. Você estava no controle, a partir de uma trafica de controle, de missionária, de vitória, de ciça, que tinha. Não era muito o que era. Não era muito o que tinha estado. Só que estava em Brasília. Em Brasília, em Brasília, Você é um ano mais você quer fazer um ano de novos fundos para sair. Mas o nome da diretriz, quando a gente fosse melhor, você pode ficar tranquilo em vocês funcionando, como no seu salão de operacion. Eu morro de Ailesia. Eu vou falar sobre a venda d'hano presencial. Eu vou falar sobre os deputados com o deputado da venda 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 da venda. Não meus irmãos, nós vamos ao trabalho de bom ea da venda. Ahl., eles estão na mão? Eles estão na mão de falar sobre ele terror, osessem à representative dizer que os soldados eram erros. Eles estão他们 tirando Hotmail? Por que ele saiu soar? Nós temos um naoderão. Todos os soldados foram sentidos para chuvas. Eles Driiam goingu né? Será que vai fazer essa? Você vai fazer a casa do trabalho? Você vai fazer o trabalho? Eu vou fazer a casa do trabalho. Então, eu vou fazer uma casa do trabalho. A gente vai mudar de estrutura, tivemos que fazer uma estrutura. Esse elemento foi a operação de Tiã Twerin. Nós temos nenhum. Nós temos que pedir a gente para fazer o Estado-Major-Géneral de Tafka e outros anos atrás. Nós temos que fazer o lancement de operação. Isso é tudo. Nós temos que fazer o Estado-Major-Géneral de Tafka e eles vão chegar lá. Nós temos que ser mais firme. Não há um dia de semana, os candidatos que os executores estão sendo fechados. Quando os dias de semana, eu estou a fazer isso e que vão me dar a um dia. Não há um dia de semana, não há um dia que eu estou a semana. Quando ele está em casa, ele não tem mais nada. Quando ele está em casa, ele não é. A hierarquia é muito grande. Quando eu falo, nós ficamos aqui, nós vamos lá. de Bittémar. Na mesma coisa a todos os filhos. Apeza a esrela. A esveragça a esrela. Quando a uma área de deputados mariniários, ele diz em pessoa. Agora, ele dá uma pessoa, ela diz que ele escreva na verdadeira. Através os ministérios aos filhos. Você não pode dizer, porque ele diz que ele diz que ele dizia do Chernobyl, ele diz que ele diz que ele dizia, ele diz que ele dizia. a esqueline nossa gaure se compona reto satinica mas isso num reza samba canati tem de ler x x o o lines o caso ap ton a data in opéracion de travair narine a informação ren satire deputada madagascar no nom amet can le man le i den es k cu tam fam se mas o que vocês se preocupam a vocês? não se preocupe mas que vocês não encontram vocês. les conclusões estão eles estão a contar. eles já fazem mas eu um'veiço que é o problema dos e cobrado a nós. eles já estão saindo e falar mais desco-de a madagascar. eles já foram pra mim e ver se mostraram todos os que a gente. Mas eles não tinham uma inserção, mas os trabalhadores estão sendo fechados, mas eles não tinham uma inserção, eles se sentem uma inserção. Então, eles já falaram com a deputada dos governos. Eles não tinham uma indivídução, eles se sentaram com a deputada dos governos. Não, 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 não. e o governo de Madagascar, a uma resolução da Assembleia Nacional. Mas a gente vê que a unidade de uma pessoa que não évoque. A gente vê que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer isso. Eles não têm problema. Contra o problema. Quando eles falam, eles falam que não se pode comer. Quando o tempo, eles falam que não se não conseguem. Se você não vai ver, eles não vão acontecer. Eles vão acontecer. Eles não vão acontecer. Eles vão acontecer. Eles falam a deslizando a deslizamento. A deslizamento. Pero a resolução. A escolha de todos nós japoneses. Não acredito nessa vez. Porque eu digo sempre que eu tenho, porque todo mundo mundo chegou a falar, porque a gente tem que fazer isso. Como é uma coisa? Não, não é. Não é, não é, não é. Não é o que a gente vai fazer, não é a gente eu. Não acredito que nós vamos, Não, 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 não. 백ão, o governo, não acredite... O governo, o governo, o governo... A gente não tem que 10 milhões para o governo. Nós vamos... Para isso, para nos dizer que... Os termos de encadar um falamão... Os termos foram mortes... Os termos de encadar stoicais foram mortos por isso. Os termos foram mortos... Se a gente não tem uma operação... A situação é que temos que fazer o que chegar mais é a isolada. Enquanto, a gente está em uma forma de retorno, a gente está em uma forma de retorno e a 30 anos. A gente está em uma forma de retorno e atrasar as coisas. Temos isso. Quando a situação do seu trabalho, há 11 dias de trabalho com a gente de Madagascar. A gente está em uma forma de retorno. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não vai me assentar e a gente vai virar aqui, então ela vai dar aulas pra gente. A gente vai fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma forma de informação que ela vai fazer uma forma de uma forma rápida. Então a gente vai fazer uma operação de forma e a medida projeta. Isso acontece. Não há informação. Exploita-se. Cosmo de deputado, polícia, polícia de deputado. this is what we want de curar. This is what we want. Vamos lá! Os deputados, são os deputados que o deputado, são os deputados. Senador, ele foi um dos anos, mas nos anos depois de uma semana, e a gente vai fazer o processo de trabalho, e a gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso para mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para mim. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Enquanto isso nos operações estadunidense, isso nos apósitos que comem. Os deputados eram exemplos que não são. Nos operações foram sobre o controle de bolvidémias, porque eles não usavam o fazer um deputado. Eles nos leviam do Facebook. Ele era uma espéciega. A gente não deve estar antes. Que é isso não deve ser. Quando se apresentou o direito, ele não deve ser tão muito fãs. A gente deve ser pequena. Ele também deve ser pequena naatie. Ela vai ser pequena, mas é zero. Estamos a gravando em miação. Nós vamos fazer como fazer prévias quando a gente. Nós vamos fazer um momento em casa. Essa é o trabalho, mas é mais 242. A gente vai ter melhor pessoas. De ser que fosse uma coisa que não hate, Mas não se derrubar a peça! Mas não se derrubar a peça! Mas eles me dê o que eu estou dizendo! Eles estão no ordem legal! Eles estavam no ordem legal! Eles estavam no risco de tudo! A gente não foi para o controle de Bovidé Mas eles estavam no gêndar do meu trabalho! Ele estava preso na Fucetane! E ele estava no meio da Fucetane! Ele estava no chão! Ele era um atum! Não tem uma fuma! não é leve, não é leve, não é leve, se ele não atuam. A gente fica em casa e não é leve. A gente não vê que não existe. Eu digo que se estávamos com os que sejam, os que me derrubar, a gente faz com os que não. Vai vir para o nosso dinheiro. Vai vir para o nosso dinheiro. Não vai vir para o nosso dinheiro. Se aproxima do nosso dinheiro, vai vir para o nosso caserno. não é o gendarmalismo. Então é isso aí. Nós estamos falando sobre a gente. Nós estamos arrumando. Nós estamos falando sobre a gente. Eles não podem falar. Porque eles não podem falar nada. Eu não estou falando nada. Porque eles não estão falando nada. Isso está tão legal. Falaram ou o que eles estão fazendo. vou te botar o comandante, vou te fazer isso aí. Vai na terra porque não vai perdão, não vai perdão. Só que todos, senhores. Só que todos, meus tribunais. E o que vocês estão a fazer com a EQA? E a que o que fizemos? Os testes... E o que vocês podem decidir? Legenda Adriana Zanotto